Bom dia, meus amores. Olha eu aqui de novo. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer espetinho. Espetinho de carne, tá bom? Aí eu vou trazer a câmera mais pra cá, pra que eu mostre os ingredientes. Aqui eu tenho 400 gramas de alcatra. Eu comprei 1 kg, mas até limpar tudo, né gente? Aí ó, aqui ó. Eu acho que tem umas 800. Eu comprei, mas eu acho que de gordura e pelancas eu acho que eu tirei mais, né? Mas eu comprei 1 kg. Aqui eu vou supor que tem 800 gramas, tá bom? Aí aqui temos uma calabresa cortada em rodelinhas, viu? Vou fazer espetinho misto. E vou fazer uma farofinha simples. E vai ser acompanhado também hoje com maionese. Mas eu não vou dar a receita da maionese, sabe por quê? Porque eu já tenho a receita da maionese, só que é com atum. Aí vocês podem fazer e não colocam atum, tá bom gente? Mas se vocês quiserem, Maria, então mostra a receita da sua maionese mesmo sem atum. Aí eu mostro, tá bom meus amores? Então, aqui aproximadamente uns 800, uns 800 gramas de carne de alcatra. Uma calabresa. Aqui temos pimentões, pimentões vermelha, amarela e cebolas cortadas assim, viu? E os pimentões também, ó. Tá ótimo? Aí aqui dois dentes de alho cortados em pedaços grandes. Eu como eu não vi que eu tava sem pimenta do reino, então vamos usar o tempero baiano. Vou colocar o tempero baiano pra colocar um saborzinho melhor. E uma colher de sobremesa de sal grosso. Viu? Não muito cheio. Eu coloquei rasa porque eu tava com medo de salgar, tá bom meus amores? Aí agora aqui vamos colocar o nosso alho. O nosso tempero baiano. E o nosso sal grosso. Aí vamos misturar bem. Eu acho que só esse sal aí é suficiente mesmo. Uma colherzinha rasa pra não ficar muito salgada, né? Aí fazendo isso, aí vamos montar os nossos espetinhos, tá bom? Espera mais um pouquinho. Aí vamos lá. Vamos pegar os cubinhos. Vocês cortam assim, ó. Em cubinhos, viu? Aí vamos espetar aqui os cubinhos. Nosso espetinho, né gente? Aqui. Aí vamos colocar... Vou colocar pimentões. Eu vou montar e vou deixar pegar um pouquinho do sabor do tempero, tá bom? E vamos colocar cebolas. Cebola. Olha como vai ficar chique os nossos espetinhos, gente. Eu vou fazer grelhado. Eu não vou fazer na churrasqueira. Aí aqui vamos uma calabresa. Uma calabresa. Aí vamos colocar cebola. Eu vou ensinar a montar dois. E aqui vamos colocar assim a cebola, viu? E vamos colocar mais carne. Aí vamos colocar... Opa, esqueci de colocar o pimentão, né? Pimentão. Tá muito grande esses pedaços de pimentão, hein? E vamos colocar a carne, né? Aí eu vou colocar mais um pedaço de carne. Isso daqui eu vou colocar na grega, né gente? Vamos montar. Na grega não, na frigideira. Que eu não sei onde foi que foi parar a minha grega. Depois eu procuro. Cuidado pra não espetar no dedo. No dedinho. Para não furar. E vamos colocar mais um pedacinho de carne, né? Assim. Pro nosso espeto não ficar tão grande, né? Vamos colocar assim. Gostaram? Tá bonito, né? Então vamos... Aí eu vou dar uma pausa e vou montar todos assim, viu? Aí coloca duas calabresas, coloca duas carnes, você que sabe. E tem mais. Se vocês quiserem só de carne, vocês colocam assim, ó. E coloca só carne. Vamos fazer aqui, ó. Aí vamos, coloca a cebola. Coloca a cebola. O pimentão, né? E faz só de carne. Tá vendo? Faz só de carne assim, se você não quiser, com a calabresa. Tá bom, meus amores? Beijo. Até mais. Olha só nossos espetinhos. Já tá pronto. Aí eu vou reservar e vou preparar os ingredientes da nossa farofinha, tá bom, gente? Aí eu vou deixar pra... Pra... Grelhar. Só quando estiver perto do almoço. Aí eu vou grelhar e vamos separar os ingredientes da nossa farofinha. É umas farofinhas simples, só pra acompanhar os nossos espetinhos, tá bom, meus amores? Aí agora, meus amores, aqui, ó. Temos farinha de mandioca daquela fina, não daquela grossa. Também vou fazer da fina, que essa farofinha fica gostosa com a da fina. Aí temos dois ovos, temos azeitona, sem caroços, uma cebola grande ralada, três dentes de alho picado e três colheres de margarina, tá bom? Três colheres de margarina, mas eu acho que não vou usar todas, viu? Vou colocar um pouco. Vamos ver a quantidade, né? Aí aqui já temos a nossa frigideira esquentando pra... Pra fazer... Pra grelhar nossos espetinhos. E na outra eu vou fazer a farofa, tá bom? Enquanto vai grelhando, vamos preparar a nossa farofa também, tá bom? Aí aqui nessa frigideira vamos colocar os nossos espetinhos pra grelhar, né, gente? Vamos colocar... Vou colocar quatro de uma vez. Vou colocar quatro. E vamos deixando... Vamos grelhando aqui, né? Vou abaixar mais um pouco o fogo, colocar em médio. Pra que não... Não queime e fique cru, né? Então aqui vamos na nossa frigideira. Vamos colocar a margarina e vamos ver. Não vou colocar toda não, né? Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui. Vamos derreter. Deixa eu derreter a margarina e volto já. Pronto. Agora vamos colocar a nossa cebola. Eu coloquei só duas colheres, viu, gente, de margarina. Mas caso você precisar, depois eu acrescento mais, né? Pra nossa farofa não ficar muito seca, né? Ficar um pouco molhadinha. Aí aqui vamos grelhar. E vamos colocar o alho, o alho também. Vamos deixar dourar, tá bom? Até mais. No fim, acabou indo a nossa margarina toda, gente. Agora vamos... Ai, deixa eu só abrir aqui um pouquinho. Aí aqui eu vou dar só uma batidinha no ovo aqui, né? Só uma batidinha de leve. Aí vamos colocar... Gente, eu acabei colocando a margarina toda, tá bom? Coloquei as três colheres. Aí vamos mexer bem aqui. Aí depois eu volto. Aí eu vou colocar essa colherinha de sal, viu, gente? Aí fazendo isso, dá uma mexidinha bem, ó. Aí eu medir, eu vou colocar uma xícara de farinha, viu? Pra vocês terem mais ou menos uma ideia da quantidade de farinha que eu vou colocar. Aí agora aqui vamos colocar a nossa farinha e mexer bem, viu? Aí misturar bem. Aí agora vamos colocar as nossas azeitonas e misturar e pronto. Aí já tá ótima. Só que a nossa frigideirinha aqui, né, gente? Fiz numa menor. Que eu gosto de fazer com a de ferro. Mas a de ferro eu tô... E coloquei um pouquinho de salsa também, meus amores. Tá bom? Então já tá pronta. Aí é só servir depois com um espetinho. Até mais. E o espetinho, ó, já virei. Olha só. Como é que tá? Tá vendo? Deixei dois, três minutinhos de cada lado e vou virando, viu? Vou virando, porque eu não gosto de... Eu gosto bem passado. Eu não gosto mal passado, não. Tá bom? Até mais. Aí olha aqui. Aí nos últimos eu coloquei as cebolas que sobraram, viu? Olha só. Aí esses daqui já tão bem grelhadinho. E pra ficar mais rápido, eu coloquei a tampa, viu? Ó, tá bem... Bem grelhadinho. Aí pra andar mais rápido, eu coloquei a tampa, viu? Assim, ó. Com fogo baixo, coloca a tampa. E deixa aí dourar de um lado e depois vira do outro, tá bom? Olha aqui, meus amores. Meus espetinhos já tá prontos. Olha só. Ficaram bonitos e tão saborosos. Um monte de sal, de tudo. E aqui é a minha farofinha, olha. Olha só como ficou bem molhadinha. E tá muito gostosa, gente. Aí eu preparei aqui um pratinho também pra vocês. Olha só. Meu pratinho. Preparei esse pratinho aqui com maionese e farofa e espetinho, viu? E espero que vocês tenham gostado. Viu, meus amores? Então é isso. Então, vamos dar uns beijinhos, dizer tchau. Então é isso, meus amores. Chegamos mais no final de uma receita. Espero que vocês tenham gostado da minha receitinha do dia, do meu espetinho. Meu espetinho misto, né? Porque vai ficar alabresa, vai pimentões, vai cebola, né? E a farofinha. Espero que vocês tenham gostado. Desejo um ótimo domingo pra todos. E fique com Deus. Não esqueça de dar um joinha. Fique com Deus. Um beijão no coração de todos e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.